Boa noite pessoal, meu nome é Cícero, sou acadêmico da Universidade Federal de Sergipe, sou alagoano, podem estudar, e vamos falar hoje sobre um tema bastante simples, bem complexo e ao mesmo tempo comum, vamos falar de educação, tecnologia, educação, trabalhar a ciência da computação e o pensamento computacional, que é o tema de hoje. Vamos falar hoje sobre um tema bastante simples, essa é a nossa agenda, nós vamos começar falando sobre o cenário atual da educação no Brasil, do ensino fundamental, ele é dividido em duas partes, do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano. E mostrar esses dados baseados na prova Brasil, que é o que mede o conhecimento do estudante do ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Vamos falar sobre o pensamento computacional, o que é o pensamento computacional, como desenvolver o pensamento computacional, baseado nos artefatos. Quais seriam esses artefatos? Já já eu mostro algumas sugestões que eu estou utilizando na minha pesquisa. As dificuldades também de implantar esse projeto no termo de desenvolver o pensamento computacional das crianças, já que temos um ensino bastante tradicional. Essa é a minha orientadora, Maria Augusta, ela é pós-doutora em propriedade intelectual pelo MPI, e ela está se aventurando agora... Essa é a minha orientadora, Maria Augusta, ela é pós-doutora em propriedade intelectual... E ela está agora se aventurando na área da educação. Ela tem um projeto bastante interessante, que é sobre os almanacs da computação, para popularizar a ciência da computação por meio de gibis. Fizendo uma linguagem simples, uma linguagem de imagens... Uma linguagem que atrai o público jovem para popularizar essa área, e principalmente as mulheres, já que o projeto se chama Meninas na Computação. Ao final, teremos brindes, três gibis, que trouxe para dar para vocês. Uma linguagem que atrai o público jovem para popularizar essa área... Vamos começar, né? Sobre o cenário atual da educação no Brasil do ensino fundamental. Cerca de 40% dos alunos que concluem o ensino fundamental saem sem saber interpretar textos. Esses dados são da prova Brasil, da última prova Brasil, que tem os dados lançados pelo site do MEC. 40%, isso é muito, bastante, já que 60% saem sem saber interpretar os textos. Sem saber assimilar, sem saber identificar quem é o personagem principal, do que se trata o tema, o que é associar o título ao tema abordado. Sendo que 14 desses estudantes não conseguem fazer uma conta de multiplicação com mais de dois algarismos. 14%. Nós já sabemos que a matemática em si já é a disciplina mais... É a disciplina que tem a maior dificuldade dos alunos brasileiros. Por isso ela é tão cobrada. E por que ela é tão... Tem esse índice tão alto, ou melhor, tão baixo de aprendizagem. Matemática em si é a interpretação. Se o aluno está ruim em interpretação, consequentemente estará ruim nas outras disciplinas. Matemática, além da interpretação, tem o raciocínio lógico, que é algo a mais. Ou seja, são dois fatores, interpretação e raciocínio lógico. Dois fatores essenciais para a construção do cidadão no ensino fundamental. 37% dos alunos do ensino fundamental não conseguem assimilar a ideia. E o tema durante a leitura de qualquer texto. Como falei anteriormente, aqui é de uma forma geral, juntando do primeiro ao nono ano. Já já vou mostrar especificamente do primeiro ao quinto e do sexto ao nono. Que no caso, a prova Brasil, ela é aplicada no quinto ano e no nono ano. Ao final de cada ciclo, para mostrar o desempenho do que esses alunos aprenderam durante todo o ciclo. Desses dois ciclos. 50% dos alunos aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de textos até o quinto ano do ensino fundamental. Pronto, já entramos na parte de que já está dividido. O primeiro ciclo, que é o quinto ano do ensino fundamental. 50%. Agora vou mostrar que 30% dos alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de texto até o nono ano do ensino fundamental. Porque, em vez de aumentar, diminuiu. O que está acontecendo? O que houve de errado? Porque era para ter um crescimento. Não diminuir a porcentagem. Era para aumentar a porcentagem de aprendizagem. Já que eles já estão avançando de série. Novas coisas vão aparecendo. Novos textos vão aparecendo. A mentalidade dos alunos também vão mudando. E aí é que está. Lembra aqueles 50% que já estaram? Que foram empurrados com a barriga? Eles já entraram num novo ciclo. Desestimulados. Sabendo que ele vai passar. O importante é só passar na disciplina. Não é aprender. É simplesmente passar. E ao final do ciclo ir para o ensino médio. Depois entrar na graduação. E assim não contribuindo de uma forma diretamente. Ainda tem o fator da adolescência. Muitas meninas e meninos também se tornam pais. Mães nessa época. Na fase entre 15 e 14 anos. Que é quando termina o ciclo do ensino fundamental. E aí. Além do desestimo. A rebeldia de alguns. Ou seja, é um fator da puberdade. Também influencia nesses aspectos. E é um fator. Um dado bem interessante. E bem triste. Que é a cada oito. Oito de cada dez alunos. Que concluem o ensino fundamental. Não aprendem o adequado. Em matemática. O adequado seriam. As quatro operações. Adição, subitação. Divisão, multiplicação. Eles não conseguem aprender isso. Eles saem. Apenas a cada dez. Dois conseguem aprender. Os restantes. Não conseguem aprender. Além. Voltamos àquele fator. Interpretação. Raciocínio lógico. Que a matemática contempla. E esses alunos saem muito prejudicados. Empurrados com a barriga. Devido ao nosso ensino. Que cada dia mais. É desestimulante. É triste. Mas existem metas. A serem batidas. Metas que sempre. É um ponto positivo. A termos de estimular. Isso é educação. Não só para professores. Alunos. Mas toda uma diretoria. No modo geral. Existe uma meta. Para atingir 70%. Lembram que inicialmente. Eu falei 50%. Está em 50%. Mas eles querem. Que os alunos. Aprendam adequado. A leitura. Interpretação. Saber ler. Calcular. Interpretar textos. Até 2022. É um desejo. Do movimento. Todos pela educação. É um desejo deles. Atingir essa meta. É uma meta muito ambiciosa. Nós sabemos. Que a cada dia. Os investimentos na educação. É bem menor. Bem inferior. As universidades mesmo. Receberam repasse. Bastante baixo. Principalmente. Eu falo. Da UFS. É um do estudo. E o corte lá. Foi absurdo. 80% do repasse. Foi cancelado. E a universidade. Vive no Aperreio. Vive. Contendo gastos. Fazendo o que pode. Sendo assim. Sendo assim. Nós temos um problema. Nós temos um problema. Nós temos um problema. E como podemos auxiliar. Na resolução deste problema. Um problema bastante interessante. Ou seja. Inicialmente. Eu falei da problemática. Que é a interpretação. O raciocínio lógico. Que os nossos alunos. Ou seja. Eu falo isso como professor. Por isso. Eu falo dos nossos alunos. Dessa forma. E eu sou professor. Voluntário. Da UFS. E eu sinto. Na hora de passar. Explicar. Algoritmo. Algo do tipo. Que é algo específico. De ciência da computação. Sistema de informação. Gerência de projetos. Os alunos não conseguem assimilar. E são. Algo bem específico. E necessita do básico. Que é saber ler. Interpretar. Ou seja. O raciocínio lógico. Também. Está bem. Complicado. Com eles. E aí. Vem o pensamento computacional. O pensamento computacional. Foi apresentado em 2006. Por Janet Wink. Diretora executiva. Da Microsoft. Ela publicou um artigo. De quase duas laudas. Falando. O que seria o pensamento computacional. E como a tecnologia. De forma interdisciplinar. Poderia ajudar. A educação. O pensamento computacional. Auxilia na resolução. Para solucionar problemas. Baseados nos conceitos. Da ciência da computação. Ensinar os conceitos. Da ciência da computação. E você vai aplicar. Isso de forma interdisciplinar. Em todas as áreas. Dá para aplicar. A ciência da computação. Português. Matemática. Física. História. Essa história. Como é que eu vou aplicar. A ciência da computação. História. Já eu explico também. Existe um universo de possibilidades. O pensamento computacional. É considerado um instrumento interdisciplinar. Ou seja. Que ele está em todos os lugares. Exige tecnologia para tudo. A ciência da computação. Atualmente. O mundo exige mais que saber ler, escrever e calcular. Aí vocês devem estar se perguntando. Como assim exige mais que saber ler e calcular. Se os nossos alunos não sabem isso. É aí que está o pensamento computacional. O pensamento computacional trabalha uma parceria. Uma parceria do básico e o novo. As habilidades básicas. No caso. Como saber ler, escrever e calcular. Foram comparadas as habilidades relacionadas ao pensamento computacional. Por meio de conceitos da ciência da computação. Que o pensamento computacional. É uma abordagem focada na resolução de problemas. Explorando o processo cognitivo. Técnicas e ferramentas comuns. Da ciência da computação. Precisa necessariamente usar computador para estimular o pensamento computacional? Não precisa. Nós podemos utilizar técnicas sem usar o computador. Utilizamos apenas os conceitos. Exemplo. Uma fila. Uma fila. Primeiro entrar. Primeiro sair. Na vida desses estudantes. Onde ele pode aplicar isso? Na hora de pegar o lanche. Como os meus próprios alunos do ensino fundamental. Eles compararam. Não precisaram nem falar. Devido a leitura que eles fizeram de um GB. E eu já vou mostrar para vocês. Que é do projeto Meninas na Computação. E as habilidades comparadas. Essa aqui. Apresentada por Paulo. Que é a criatividade, inventividade e produtividade. Saber ler, escrever e calcular. Foi comparada a criatividade, inventividade e produtividade. Se você é criativo, aparece invenções, produtos. E produtos não precisam ser necessariamente comerciais. Produtos tipo soluções, ideias para o seu cotidiano. Para o cotidiano desses alunos. E assim eles vão interpretar de diversas formas. Ao ler um artigo. Ou ao ler um texto básico no ensino fundamental. Eles vão ler aquele artigo. Vão ler aquele texto. E vão dar a opinião dele. Não. O autor deveria ter feito dessa forma. Eu não concordo com esse personagem. Dar um posicionamento sobre um texto racista. Por exemplo. Dar visão dele. Comparar aquele texto que ele está lendo. Com a vida dele. O personagem tal passa pelas mesmas dificuldades que eu estou passando. Por que não comparar isso? Tem um gibi chamado Mulheres na Computação. Que fala sobre o preconceito de mulheres ingressas na computação. Quando eu apresento esse gibi para esses alunos. Eles leram e associaram a vida dele. O projeto foi aplicado na escola da Zona Rural. Do movimento MST. Lá na cidade de Olho d'Água do Casado. No estado de Alagoas. Interior do interior. Para quem assistiu a novela Velho Chico. Aqueles quênios. Tudo gravado lá. A gente já mostra uma foto. Bem bonita. Da proximidade da escola com a paisagem. O pensamento computacional. São processos ou atividades. Para solucionar problemas. Automatizar sistemas. Ou transformar dados. Por meio da construção de modelos concretos. Ou abstratos. Ele tem uma ideia. Ou ele tem um problema. E ele vai abstrair aqui dali. Mostrar possibilidades de soluções. O popular. Plano B. Plano C. Plano D. Plano E. Ele tem lá um cálculo. Ele tem lá uma conta para fazer. Dois algoritmos. Todo mundo sabe que 2 em 2 são 4. O básico é isso daí. Mas ele pode achar uma nova solução. Que todo mundo sabe. Que ele tem como transformar 2 em 2. C5. Ele pode apresentar dessa forma também. Ou seja. Interrogar o professor. Questionar o professor. Apresentar novas possibilidades para isso. E o pensamento computacional estará diretamente relacionado ao raciocínio lógico. Que é um processo que possibilita. É comparado a um algoritmo. Pensamento computacional é como se fosse um algoritmo. Você tem um problema. Você tem que solucionar aquele problema. E você tem que procurar caminhos para esse problema. Plano B. Plano C. Plano E. E aí é que tá. Você tem um problema. Você organiza e tem análise dos dados. Você analisa o seu problema. Você vai delimitar aquele problema. O que eu vou solucionar primeiro? Eu tenho tantos problemas. O que eu vou solucionar primeiro? Depois ele abstrai. Não. Eu tenho esse problema. Eu vou abstrair dessa forma. Eu tenho que solucionar desta forma. E encontram soluções para aquela abstração. Por meio de algoritmo. Ou seja. Uma sequência de passos. Na hora que eu fui explicar essa parte para os alunos. Ele falou sobre o que seria uma sequência de passos. Aí eu mostrei um conceito da ciência da computação. Que no caso são os algoritmos. Eu falei. Como você acorda? Como é que você programa o seu dia? Ele disse. Não. Eu escovo os dentes. Eu tomo café. Eu vou para a escola. Vim aqui para a escola. O seu homem dá aula. Depois eu vou para casa. Assiste um filme. Respondatividade. E vou dormir. Mas pronto. Isso é um algoritmo. Você tem um problema. Que é acordar cedo para ir para a aula. E direcionar todo o seu dia. Para solucionar aquelas atividades. E você compara aquilo dali. Estrutura aquilo dali. De uma forma para chegar ao objetivo final. Que é dormir à noite. Descansar. Para no outro dia. Reposar tudo. Fazer tudo novamente. E depois você identifica as soluções. Se delimitou. Se identificou as soluções. E solucionou o problema. Está todo felizinho. Até pegar um outro problema que tinha. Porque são vários problemas. Ninguém não tem apenas um problema. E em cima de um problema. Encontramos vários problemas. Com um exemplo de ter um problema. E ter vários problemas. Em cima desse único problema. É de fato. A interpretação. A interpretação prejudica os alunos. Não só na matemática. Mas também história. Ah, mas o aluno que ele. É bom. É ruim em matemática. Ele é bom em história. Em geografia. Ele decora. E é isso que o pensamento computacional não quer. Que o aluno decore. Por isso. Que existem. Pesquisadores. Que não. São muito a favor. Da chamada gamificação. Que a gamificação. Estimula o aluno. A. De certa forma. Segundo essas pesquisas. A decorar aquilo dali. Para ter uma recompensa. E a recompensa no pensamento computacional. É a criatividade. A solução daquilo dali. Deixa eu voltar. O pensamento computacional. Pode ser considerado. Um intermediador de contribuições. Entre a ciência da computação. E o ensino. Nas mais variadas áreas. Já falei isso anteriormente. E repito. Porque o pensamento computacional. Ele é muito vasto. Muito, muito, muito vasto. Dá para aplicar em tudo. E agora tem os artefatos. Que são os instrumentos. Que eu posso utilizar. Para estimular o pensamento computacional. Na minha pesquisa. Estou utilizando três. São os gibis. Estou utilizando a computação desplugada. E estou utilizando. O scratch. De uma forma. Bem diferente. Da que vocês devem estar imaginando agora. Sobre o scratch. Vamos começar. Os gibis. Que são uma análise. Para a popularização da ciência da computação. Do projeto. Meninas na computação. É um projeto inicialmente. Só com mulheres. Aí depois. Entrou. Alunos. E toda vez que eu vou divulgar esse projeto. Ainda tem algum evento. Que eu vou representar a minha professora. Minha orientadora. Que soltou aquela piadinha. Ah meninas na computação. Você vai falar das menininhas e tal. O cara. O que é importante é incluir. E a mulher na área da computação. É minoria. E a ideia desse projeto. Não é trazer a mulher. Ingressar a mulher nesse meio. Eu conheço programadoras excepcionais. E o Almanac. Já tem seis séries. Nessas séries. Existem vários gibis. Nessas séries. Tipo. Acho que 10 gibis. Para 10, 12 gibis. Para cada série dessa. Cada tópico desse. E nós estamos pensando já. Em apresentar um novo tópico. Uma nova série. Só direcionada ao pensamento. do computacional. Por enquanto. O primeiro gibis. Sobre pensamento do computacional. Saiu no final de fevereiro. Por aí. E ele será ingresso. Na informática. Sociedade. Porque você. Você interdisciplinar. Mas a ideia. É que ele. Se torne uma série. Para ter mais espaço. Esse gibis. Eu utilizei com os alunos. Para falar sobre o scratching. Ele explica. Como utilizar. O scratch. Passo a passo. Tem lá. Uma conversa. E é um gibis. Traz uma linguagem. Simples. Uma linguagem gráfica. Uma linguagem. Dinâmica. Uma linguagem. Que a criança. E mesmo os adultos. Adoram. Porque tem muita imagem. Tem. Uma linguagem. Bastante dinâmica. Mesmo. Esse gibis. Eu utilizei também. Com eles. Que é. A história de duas amigas. Que falam sobre. O que são filas. Na computação. E eles depois. Conseguem associar. A ideia de fila. Na vida deles. Sem que eu precisasse. Falar. Que tem a fila da merenda. Para eles. Como exemplo. Eles associaram. Aquilo dali. Diretamente. Números binários. Eu estou apresentando. Apenas. Alguns gibis. Algo bem simples. Esse aqui. É muito vasto. Existem vários gibis. Vários e vários. Esse aqui. Que é algo. Bem mais. Amplo. Mesmo. Bem específico. Da área. Algo bem mais. Para a ética e sociedade. Tem um que é um hacker. Eles vinham falando. Que era um hacker. No jornal. Mas não sabiam. Que era um hacker. E ele. Eu mostrei a ele. O que era. Apresentei o gibi. A eles. E eles leram esse gibi. E conseguiram interpretar. Por quê? Por ser uma linguagem simples. Talvez se eu chegasse lá. Com uma linguagem técnica. Com um artigo científico. Publicado. Na I3E. Algo do tipo. Eles não conseguiam se entender. E é o mesmo conteúdo. Que tem na publicação. Da I3E. No artigo científico. Sobre hackers. Tem nesse gibi. Uma linguagem simples. Com imagens. Com dinamicidade. Com brincadeiras. No final do gibi. Os quadrinhos. Em seu objetivo. Como artefato lúdico. Buscam o desempenho. Livre dos alunos. Afim de estimular. A propriedade do conhecimento. Na construção. De novas descobertas. Ou seja. É uma linguagem simples. Que ampliam. O conhecimento deles. Uma das razões. Para utilizar os quadrinhos. Em sala de aula. É o tipo de. Leitura simples. Imagens. E textos. É uma forma. Bastante interessante. De atrair. Esse público. Não só. Para a ciência da computação. Como os gibi. São da área da computação. Mas também. Para que. Para que eles consigam. Interpretar os textos. Os outros textos. Sejam os mais. Vamos dizer assim. Didáticos. Da disciplina. De uma portuguesa. Conseguir interpretar. O que uma questão. Um questionamento. De matemática. Está pedindo. Qualidade na informação. Porque. Existe um. Um código de ética. Dos gibi. Que não pode. Ser racista. Homofóbico. E parará. Tudo isso. Sem falar que. Tem uma. Traz conteúdo de qualidade. Conteúdo técnico. De forma simples. Estimulando o hábito da leitura. E do raciocínio lógico. Eles vão pensar. Eles vão raciocinar. Aqui dali. Vão processar. Vão tentar assimilar. Ao seu cotidiano. E aqui. Foi utilizando os gibis. Na escola. Dom Pedro II. Da cidade de Olhado do Casado. No interior de Alagoas. Está um pouco ruim. Para ver. Mas. É uma escola bem simples mesmo. Do movimento sem terra. É. Bem precária. A escola. O único material. Auxiliar na educação. É o próprio livro. Que o MEC. Disponibiliza. Eles não tem outro recurso. Tudo que eu apresentei lá. Foi tudo novidade. Sem falar que. Eu não consegui terminar. O deputado projeto com eles. Vou ter que reaplicar novamente. Esse ano. Com outra turma. De nono ano. Para apurar os dados. Porque houve uma greve na escola. Devido. Seis meses de salário atrasado. E tiveram que encerrar um letivo. Sem o último bileste. Inventaram alguma coisa lá. Aí é que está. Mais uma prova. De como está a educação no país. Como está a educação. Sendo desvalorizada. Pelo próprio governo. Não tinha cartolina. Aí eu peguei. Duas folhas. Papel A4. Juntei. Colei. E essa atividade. Cada equipe. Já foi no último dia. Aplicando o projeto. Eles. Cada equipe. Ficou com um gibi. Releiram um gibi. Que eles já tinham. Feito a leitura antes. E. Tinha questionamentos. Do tipo. Qual é o tema. Qual o título. Quais personagens. Qual é a relação. Do conteúdo. Com a sua vida. De sua opinião. O que poderia ter. Melhor abordado. Ou seja. Eles foram críticos. É isso que o pensamento computacional quer. Que eles. Apresentem. Saiam da zona de conforto. Deles. E ampliem seus horizontes. Com eles. Isso aqui são dois professores. Português e matemática. E a cinco minutos. Da escola. Tem essa paisagem. Maravilhosa. Saia da escola. Rapidinho. A gente vai ali. Dar uma olhada. Nos quênios. Rapidinho. Porque. É muito. Era muito próximo. Além da recompensa. De estar aplicando. Um projeto interessante. Com alunos de escola carente. Tem essa recompensa. A beleza da natureza. Bem legal. E tem a computação desplugada. Que é o tradicional. Acho que todo mundo. Algumas pessoas conhecem. Esse livro. Do Tim Bell. E ele. Ele está até pedindo. Sugestões. Até o final do ano. Se não me engano. Pedindo sugestões. Que tiver alguma coisa. Para estimular. Utilizar a ciência da computação. Sem usar o computador. E está aí. Aceitando sugestões. E tem como propósito. Ensinar a ciência da computação. Sem o uso do computador. Utilizando jogos. Truques. Mágicas. Competições. Para estimular. O pensamento computacional. Não deu tempo. Aplicar com eles. Vou ter que aplicar novamente. Vou ter que aplicar agora. Nessa segunda fase. Mas já existem relatos. Ou seja. Nós já sabemos. Que isso dá para estimular. O pensamento computacional. Eu não cheguei a testar. Mas tem gente que testou. Existem várias pesquisas. Várias. Várias. Várias pesquisas. Tem um amigo. Que testou. E obteve resultados maravilhosos. Principalmente na disciplina de matemática. A sala. Subiu. A média da sala estava seis. Foi para sete. Alunos. Que estavam. Tipo um ponto. Ou seja. É muita coisa. É muita. Muita coisa mesmo. Porque eles. A primeira atividade do livro. É a multiplicação. E nós sabemos. Que a multiplicação. Como eu falei anteriormente. É a principal. Dificuldade. Entre as quatro operações. É a que mais. Que eles não conseguem. Multiplicar. Três algoritmos. Algoritmos. E por isso. Eles conseguiram. A turma de quinto ano. Ou seja. É bem básico mesmo. São as quatro operações. Algo bem tranquilo mesmo. Essa é a capa do livro. Disponível gratuitamente na internet. Se quiser baixar. Tem vários idiomas. Mais de vinte idiomas. Se eu chegar lá e. E pronto. Essa é a primeira atividade. Que é a multiplicação. E tem ele. O gatinho. Fofinho. Esse. Eu ainda. Mostrei a eles. E mostrei de uma forma bem diferente. Eu imprimi. Todas. Aqueles blocos. Recortei. Colei na cartolina. E lancei desafios. Mostrei. Como funcionava. Qual bloco. Conectado. Com o tal bloco. Eles foram montando. Tem como quebra a cabeça. Eles tinham lá. A ideia. Eu quero que eles. Gatos andem. Aí eles montavam. No chão. E depois. Quando. Se tivesse certo. Eu mostrava no computador. A recompensa era essa. A recompensa era essa. Não tinha recompensa. Do tipo. Você vai ganhar 10. Você vai ganhar não sei o que. A recompensa era ver. Aquele código. Aquela camada de blocos. De códigos funcionando. E isso. Era. A maior festa na sala. A maior. A maior festa. A recompensa era essa. Não é pensamento computacional. Saber navegar na internet. Enviar e-mail. Criar. Ou publicar. Em um blog. Ou digitar um texto na internet. Isso é comum. Isso não é nada de pensamento computacional. Você não acrescenta. Alguns posicionamentos. Mas só que isso não é pensamento computacional. Falls Nissan pagam. Que salas trav. As persas trav. Ou digitar um texto na internet. Ou digitar um texto. Onde комнаcha勝hal. Pode sentir. Porque os seus queridos também. Alguns polskos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto